Esse, eu acho que é o terceiro de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, é o primeiro envolvendo Minha Casa Minha Vida para melhoria de comunidades, erradicação de áreas insalubres. É um empreendimento que o município já abrigava há muito tempo, já tentava há muito tempo fazer a entrega ou resolver o problema do Tranquilinho. Para a Caixa, não é só o Minha Casa Minha Vida de faixa 1 comum, o governo federal também vê como sendo o empreendimento talvez um dos mais importantes de Mossoró, acho que histórico, e que juntamente com o próximo que vem aí de Mossoró, que a gente está em vias de finalização, agora já tem mais quase 2 mil unidades de faixa 1 entregues, chegando aí a próxima de 3 mil quando a gente pegar o próximo empreendimento. Mas esse aqui é o marco realmente, só tem 3 empreendimentos desse tipo no Rio Grande do Norte.